Ó, eu vou pedir licença agora porque eu vou falar sobre saúde, um assunto muito sério pra você de casa que está nos acompanhando. Segundo o Censo Nacional de Isolados, o censo estima-se que 6% da população brasileira tenha uma das 6 a 8 mil doenças raras conhecidas, o que representa aí aproximadamente 13 milhões de brasileiros portadores de alguma doença classificada como rara. Então amanhã vai acontecer um evento super especial da Associação Sergipana de Pessoas com Doenças Raras, vai ser a primeira marcha pelos raros, vai ser amanhã na Praça General Valadão, às 8 da manhã, tá dado o recado pra todos vocês que quiserem participar, quero mandar um beijo aí especial, um abraço pra Diana Batista, que é presidente da Associação Sergipana de Pessoas com Doenças Raras, que infelizmente não pôde estar aqui pra fazer esse convite, né? Um abraço aí também para a Neide, todos que fazem aí parte desse momento muito especial, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês.